Qual será sua postura frente a situações em que tentarem usá-lo como um laranja para fortalecer outros políticos mais poderosos? A política do nosso país existe a desigualdade. A gente não pode levar em consideração que um grupo de 12 candidatos que concorra ao mesmo cargo tenha aquele poder de ter a potencialidade por igual. Por quê? Eu acredito que se não existisse aquele poder de dinheiro em campanhas, fossem todos os candidatos sem precisar de dinheiro para gastar em campanha, com certeza não precisava nem combater a desigualdade entre os candidatos. Isso é a verdade que nós vemos na política brasileira hoje em dia. Agora a gente tenta fazer aquilo que pudemos, de cabeça erguida, procurar convencer a sociedade que essa sociedade deve, sim, votar naqueles que têm melhores propostas para o município e seguir em busca do seu objetivo. Obrigado. Obrigado.